Música O que é que o senhor tinha? Porque eu falo que o senhor tinha porque o senhor não vai ter mais na página de hoje não, o senhor quer? Irmão, eu cheguei aqui, eu estava com a dor aqui dentro de mim e respondi aqui nas dúvidas. Há muito tempo que eu venho sentindo isso, isso aí, aqui nas dúvidas. E eu cheguei aqui e eu disse, meu Deus, como é que eu vou aguentar ir para a igreja? E graças a Deus, agora eu não estou sentindo mais nada. Saiu a dor? Saiu agora em nome de Jesus. A igreja aplaudiu a Jesus? Minha irmã, a senhora tinha o que bem? Ela sentiu a dor muito forte. E agora, saiu a dor? Saiu. Saiu, irmão, de verdade? Saiu. Ou está aí ainda? Deve que eu senti muito forte ainda, né? Bem pouquinho? Espera aí. Em nome de Jesus. Tudo o resto de dor que está aí. Amém. Saiu. Em nome de Jesus. E a dor, irmã? Amém. Amém. Saiu completo? Saiu completo. A irmã tinha o que? Na coluna. Assim, tem dia, se está frio mesmo, a dor que tem dia, quando eu consegui, eu estava na minha frente. A irmã entrou aqui sentindo essa dor? Sinto feio. Descosta. Sinto ele. Sinto muita dor. E agora? A irmã está sentindo o que? Graça de Deus. Aleluia! A dor. A dor está aí ainda? Amém. Tem certeza? Amém. Na adoração a dor foi embora? Não. E também a tristeza também, eu senti também, eu senti muito, eu senti muito, eu senti esse esvonto mesmo, eu senti um beijo na via, eu senti muito com Deus. A tristeza estava muito muito, até desde a gente te amamentou a tua vida também, já está sentindo a dor. É muito bom. A glória a Jesus. E a senhora, irmã, tinha o que? Doendo o joelho. Tinha ou tem? Bom, eu entrei aqui doendo, né? Eu creio que eu estou levando a minha vitória. Eu pedi muito para o senhor quando eu entrei, eu quero ser curada desse joelho. Mas a senhora está sentindo essa dor ali no joelho ainda? Não. Não, o que eu não podia fazer? O que a senhora não podia fazer com esse joelho doendo da senhora? Na hora que eu ajoelhei, eu senti muita dor. Ajoelha agora? Ajoelha agora, irmã. Ajoelha agora, irmã. Ajoelha agora, ajoelha agora, ajoelha agora, faz uma ajoelhar. Nossa, eu dobrei, não senti nada. Eu dobrei ele aqui. Eu vou crer que em minha vida o milagre vai acontecer. Posso ver...